Fita Meu camarada dizendo Você desculpe, eu sou de outra época, entendeu? Eu sou da época da fita cassete Entendeu? MP3 já aconteceu muito depois Eu sempre falo isso Mas, na verdade, eu estou aqui Essa conversa aqui Essa fita ou esse vídeo aqui É mais pessoal A gente fala muito de técnica de estudo Fala muito de, sei lá, condicional, administrativo, o que for E às vezes você esquece Que quem está ali no cargo público É ser humano Vai no banheiro, tem diarreia Briga com a mulher, tem problema com o filho Depois de uma certa idade Também tem que fazer alguns exames desagradáveis Entendeu? Se for mulher Tem lá dúvida sobre o cabelo Sobre o corpo Sobre isso A gente não pode perder o foco De que antes da gente ser servidor público Ou concorceiro Ou autoridade A gente é ser humano Com problemas e com coisas boas E eu estou vindo aqui hoje Me apresentar um pouco mais para você De um ponto de vista muito mais pessoal E tanto que eu deixei aí Passar o riso aqui E a imbecilidade que eu falei Eu queria mostrar para você Isso aqui é a minha sala Na editora Ímpetos Eu tenho basicamente dois empregos Eu sou juiz federal E eu sou professor Como professor Eu tenho livro Palestra Site Informativo E sou Nessa qualidade de professor Presidente do conselho editorial Da editora Ímpetos E essa aqui é a minha sala Estou te apresentando Você está conhecendo a minha sala Vamos ver se a gente marca o outro dia Para a gente pegar a minha sala Lá na Justiça Federal Então está aqui Está conseguindo aí pegar? Vamos lá Vamos abrir Isso aqui é o armário Se você está vendo aqui Em cima É um livro de cada O dia que algum maluco disser Que Eu não tenho tanto livro publicado Eu tenho um de cada edição aqui E tem muita coisa legal Queria mostrar Esse aqui é o primeiro livro Que eu fiz com Silvio Motto Direito Constitucional E quando a gente Eu parei de trabalhar nele Agora o Silvio trabalha nele sozinho Olha a diferença Enquanto que o livro foi crescendo Mudou até um pouco O foco do livro A gente tem muita coisa bacana aqui Para Um dia A gente falar com mais calma Tem aqui uma edição de cada Do Como Passar Que está com essa cara aqui hoje Tem um mundo Vocês sabem que todo mundo Quer dominar o mundo Eu também estou ali Fotos, livros Algumas coisas que eu acho bonitinha Aqui o Pinguim Estudando Gente estudando Sempre me estimula Os livros que eu estou querendo ler São vários É Todo mundo que gosta de leitura Entra na livraria E compra mais livro Não lê e tal Eu quero dizer o seguinte Isso aqui é um plano de leitura Tá Foi o que me tranquilizou A gente tem aqui o Mr. Wilson Para quem não está aí O Mr. Wilson Uma das medalhas que eu ganhei aqui No Instituto dos Magistrados Eu tenho algumas medalhas Igual o Mã Tem medalha, medalha, medalha Eu tenho duas medalhas militares Duas medalhas civis Eu chegando na Maratona Internacional E Ecológica de Curitiba Está aqui com 5 horas e 52 minutos Quem quiser saber disso Pega lá o Maratona Eu sou um juiz federal Que eu tenho um Porsche E um Ferrari Ai Está aqui Meu Porsche Minha Ferrari Se alguém quiser me denunciar Para a receita Tem algumas coisas legais aqui Que me motivam Os sonhos não trabalham Enquanto você não faz isso por eles Tá Então é um negócio que eu gosto Eu gosto de sonho Mas sonho só funciona Quando você trabalha E que a vida é muito importante Para ser levada a sério Então essa própria fita aqui Mostra que eu não vou aceitar Aquela forminha de juiz sério Terno e gravata Com o queixo levantado Não é por aí Eu sou ser humano Eu tenho amigo Eu tenho namorada Minha esposa Tenho filho Tenho problema Tenho dificuldade E tenho algumas missões Uma dessas missões É trabalhar com você Que é concurseiro Para você melhorar de vida Se você melhorar de vida Eu como cristão Estou cumprindo o meu dever Estou ajudando o próximo E com certeza Depois você vai me mandar um e-mail E vai dizer que foi útil Então está aqui Essa é a sala Onde eu trabalho de manhã E qualquer dia desse Eu mostro a editora Impetus Mas hoje basicamente A ideia É dar um abraço para você E apresentar um pouco mais Do William Douglas Como Professor Trabalhando na editora Impetus Um abraço para você 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 Obrigado.